Precisamos ter um sonho, uma meta e um planejamento, senão você não vai chegar a lugar nenhum. O Evangelho já diz isso, quem antes de construir uma torre não se assenta e planeja primeiro. Precisamos entender, Deus tem algo novo, amém, eu creio, a palavra do Senhor diz isso. Eu quero viver algo novo, então eu preciso desapegar ao velho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast, o último do ano, Ricardo. Pô, o último ano, cara, que ano especial pra gente nesse TronoCast, hein? O ano de criação do TronoCast, com, graças a Deus, muitos episódios chocantes, tocantes, importantes, né? Muita gente que a gente jamais imaginou estar aqui nessa mesa esteve, né? Que honra pra gente, Deco, poder fazer parte desse ministério, né? Coisas que Deus colocou, né, Ricardo, desde a primeira palavra que a gente recebeu e que Deus veio trabalhando durante todo esse tempo, de levar histórias, testemunhos e mudar a vida das pessoas através disso, né? Através dessas experiências com Deus e com Jesus. E Deco, a gente veio de uma igreja de 150 membros, deve transitar ali nas famílias, o quê? 200 e pouco, 300 pessoas, né? Que é onde a gente conseguiria atingir, né? Talvez uma outra igreja parceira ou não, que eu já dei palestra pra você também, mas com o TronoCast, cara, milhares de pessoas ouviram a palavra de Deus, ouviram testemunhos, ouviram o que Deus fez nas suas vidas. E, cara, eu tenho muita honra de... Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de um ministério como esse, porque missão, isso também é, né? De alguma forma, nós estamos praticando a missão de Cristo aqui, levando o nome dele pra que essas pessoas levem... Eu escutei isso nos seus trabalhos, nos seus carros, dentro da sua casa. E, cara, eu me sinto muito honrado de estar aqui, me sinto parte do reino, fazendo o reino de Deus crescer. É uma honra, é uma honra, é um privilégio a gente poder fazer isso aqui. E quando a gente vê que, de fato, isso alcança as pessoas, como a gente viu em vários episódios aqui, lembrando um pouco, eu lembro do Flávio, em uma situação, ele compartilhou uma história de suicídio e uma pessoa procurou ele. Nossa, eu tenho interesse de me suicidar. E ali ele levou o evangelho pra aquela pessoa, começou a acompanhar essa pessoa, e essa pessoa hoje não cometeu suicídio. Então, tipo, são histórias que, de fato, mudaram a vida das pessoas, né? Sim, mulheres que vieram aqui também, naquele outubro que as meninas fizeram, né? Com problemas de casamento, problemas de relacionamento, problemas pessoais, de realização pessoal, de autoestima. Quanta coisa, né, cara, que foi muito legal. Não era pra ser uma retrospectiva, mas é coisas que tem vindo à mente. Retrospectiva, Trono Cash, aproveite. E eu lembro de outro, Cado, quando tu e a Renata fizeram, e um casal comentou sobre síndrome de Down. E aí aquele casal foi conectado com vocês, né? Tinha um filho de 15 dias, até porque eu lembro do episódio, 92% dos pais descobrem a síndrome de Down no nascimento, né? Então a maioria, grande maioria, descobre o nascimento. E aí a pessoa comentou, né? Eu esqueci o nome deles, pode ir. O Glauquiana. Glauquiana. Vicentinho, o nome do... O Vicentinho já tá crescendo, já não é mais Vicentinho. Já não é Vicentão. Tem que ser chamado Vicente, vai virar o Vicentão. Então, eles descobriram o nascimento, né? E aí vocês começaram a acompanhar também essa família. Então, olha só, quantas histórias conectadas com aquilo que a gente compartilhou aqui, né? Então, uma honra a Deus por esse ministério, né? Que Deus nos colocou. É um desafio, a gente sabe, um desafio de agenda, de organização, né? É agradecer também quem nos acompanha. A Isa, a Tainá, que estão sempre juntas, né? As nossas esposas, né? Que estão aí nos apoiando, participaram. Aliás, tomaram conta de um mês inteiro aqui do estúdio, né? Ficou só com elas. E não só eles, mas também todos aqueles que durante esse ano nos acompanharam aqui, sendo entrevistados, né? Compartilhando as suas histórias, né? Tendo que abrir as suas vidas, abrir as suas histórias, seus testemunhos e aquilo que vivenciaram com Deus. Mas sempre no mesmo propósito. Que isso muda a vida das pessoas. Amém? E, Deco, pra esse ano agora, dia 31 de dezembro de 2023, né? Pra esse ano de 2024, que começa amanhã. Desculpa, eu tô acabando o ano com um pigarro, que eu comecei o ano com ele e acabei com ele. E trouxemos mais um convidado especial. Já teve com a gente no Natal. E tamo repetindo a dose aí. Foi tão bom do Natal, que a gente, assim, não vai ficar só o Natal. Vamos fazer o ano novo também. Vamos fazer a dobradinha desse cara aí. Porque aí, jogador de futebol, né, cara? Fazer dois gols, tá acostumado, né? Se bem que eu xingava bastante ele na época. Eu tava brincando com ele, eu xingava muito lá no figueiro. Anuncia ele aí, Deco. Pastor Michel Simplício com a gente novamente. Muito obrigado. Uma honra receber você novamente. Meu Deus, uma honra pra mim. Poder, no último episódio do TronoCast, poder contribuir uma vez mais. Do Natal foi maravilhoso. Eu não sei se as pessoas já assistiram, mas se não assistiu, volta lá. Porque foi muito especial. E hoje, acredito que não será diferente. Com certeza. Lembra, a gente falou muito da ceia no episódio de Natal, né? E do ano novo também, né? Então, temos aqui uma mesa também que as meninas prepararam. Porque no ano novo, sempre a gente também senta pra comer, né? Mais uma chance de sentar, de olhar nos olhos, né? De conversar, de orar junto. Mas, Deco, no Natal tinha um pão aqui delicioso, né? Que a gente deixou pra comer mais no finalzinho, quando teve um corte ali. Dessa vez, o panetone já mordi, tá? Já tem menos fatia aqui. Esse negócio já aconteceu aqui. Pastor Simplício, o que representa essa passagem de ano? Talvez ampliar a pergunta. Qual é a oportunidade que cada um de nós recebe nessa passagem? Qual é a oportunidade? O que a gente pode fazer de diferente a partir dessa virada de ano? As cortinas de um ano velho já estão se fechando. Abrem-se outras oportunidades. Pessoas que talvez falharam no passado, recebem uma nova oportunidade de acertar no presente, pra que tenha um futuro abençoado. Essa data, ela é profética, ela é especial, ela não é apenas simbólica, é uma transição. Nós chamamos de um ano novo, um tempo novo. E essa é a ocasião perfeita, pra que as pessoas possam, sim, viver algo novo. Tudo novo. Tudo novo. Ou seja, hábitos novos. Porque tem um lugar que é o pior lugar do mundo pra morar. Sabe essa aí, cara? O pior lugar do mundo pra morar, sabe qual que é? Longe da vontade de Deus? É no passado. Ah, no passado. Eu sei o melhor, o melhor lugar do mundo pra morar é na vontade de Deus. Pode estar na guerra do... O pior lugar. O pior lugar pra alguém morar é no passado. Faz sentido. E tem muitas pessoas que estão morando lá, então está na hora de viver algo novo. Não tem como viver o novo apegado ao velho. Então nós temos essa oportunidade. Então agora, o ano novo, projetos novos. É uma vida nova, é uma unção nova. É tudo novo e eu acredito nisso. E eu amo viver o começo do ano. Eu amo projetar. Porque a Bíblia diz que os nobres projetam coisas nobres. E Deus nos dá essa oportunidade. E se eu estou vivo, vocês estão vivos, a pessoa que está nos assistindo agora está vivo, aproveita essa oportunidade. Aproveita, vai pra cima. Essa é a hora. Chegou. E eu creio. Esse ano será extraordinário. Eu comprei o livro do Felipe Valadão. Pra ser sincero, o Felipe Valadão não é um escritor com muitos livros, né? Então acho que é o primeiro até que ele fez. E aí, o nome do livro é Hora de Recomeçar. E ele fala, e eu tenho lido ele, estou no final do livro, e ele fala, cara, que sempre é um bom motivo pra recomeçar. Sempre é um bom motivo pra fazer novamente, né? E aí, um dia como hoje, eu acho que diz tudo sobre isso, né? Amanhã a gente pode fazer diferente. Exato. Amanhã a gente pode viver uma realidade que a gente não vivia. Amanhã a gente precisa olhar com problema. Com fé. E é legal, porque no livro ele começa a trazer o que a gente tem que fazer pra recomeçar. O que a gente tem que deixar pra trás, o que a gente precisa olhar pra frente, as coisas que a gente tem que dizer não e os sims que a gente tem que dizer. E por várias vezes ele fala, se não fizer isso, tu vai viver a mesma coisa que tu viveu antes. Então, quando a gente olha num dia como hoje, um ano inteiro passado, é um tempo que a gente precisa olhar pra trás e ver o que aconteceu, né? Por mais que a gente não viva o passado, a gente precisa compreender o que nos levou até ali, né? O que a gente fez, pra que a gente não repita, né? Pra que a gente faça algo diferente. Então, a gente tem que olhar pra trás, ver o que fez e reprogramar a nossa rotina, reprogramar nossos hábitos, né? Reprogramar aquilo que Deus tem pra nós, olhar com os olhos da fé tudo o que vai acontecer pra que a gente possa aí fazer diferente. Aí tem dois tipos de passado. Tem o passado que a pessoa se apega, que é o bom, aquele passado do saudosismo, lembra? Nostalgia, ai que tempo bom, que não volta mais, quando nós com 30 cruzados comprávamos isso, aquilo, etc. E também tem aquele passado ruim, onde a pessoa se apega. Então, o passado é um lugar muito perigoso. O que eu preciso fazer? Entender que Deus tá trazendo um novo tempo. O passado foi bom, por mais difícil que seja, me conduziu até aqui. Aprendi lições extraordinárias e eu preciso tomar uma nova decisão. Pra que erros não se repitam. Ou eu mudo ou tudo se repete. Ou eu mudo ou tudo continua da mesma forma. Porque tem gente, sim, que vai viver um ano novo, mas os hábitos velhos e os resultados serão os mesmos. Agora, ou eu mudo ou tudo se repete. Quando eu mudo, as coisas mudam também. Eu preciso entender isso. Essa questão de reconstruir, achei super importante. Eu morei no Kuwait. Em 1991, tivemos a Guerra do Golfo. Lembra? Saddam Hussein tenta invadir, etc. Aquela guerra. Nós estudamos a respeito. E pra mim, minha opinião, visitei mais de 20 nações. Não há um lugar mais bonito do que o Kuwait. O Kuwait é lindo. Se você pegar umas imagens no YouTube, no Google, sobre o Kuwait, você vai dizer, esse país é isso? Você vai ficar impressionado. Eu considerei o Kuwait mais bonito que Dubai. Eu morei nos dois. Só que o Kuwait ninguém lembra. Lembra da guerra. Sabe o que aconteceu? O Sheik, ele tomou uma decisão depois da guerra. O Iraque bombardeou. Aquilo lá ficou um caos. Queimou os postos de petróleo. Só que ele disse assim, eu vou fazer algo. Ou eu reconstruo o meu país, ou eu passo uma vida inteira no meio do caos. Olha só o Sheik. Ou eu vou reconstruir esse lugar, ou eu passo uma vida inteira. Reconstruir dá trabalho. Mas mais trabalho ainda dá viver uma vida inteira no meio dos escombros. Então tem gente que precisa reconstruir. E tem hora que precisa acordar. E essa é a data pra gente acordar. Meu Deus, mais um ano, eu vou continuar com a mesma coisa? Vou ganhar o mesmo salário? Vou ter o mesmo carro? Vou ter a mesma vida? Vou continuar nessa? Não. Deus preparou esse novo tempo. E eu sinto. Sabe quando você sente cheiro de coisa nova? Aquela expectativa de viver algo novo? E eu creio que Deus está trazendo isso sobre muitas pessoas. E a ideia é essa. Vamos viver algo novo em Deus. Deus tem muita coisa boa pra fazer. Deus tem coisas extraordinárias pra derramar. Enquanto isso, tem muita gente apegada ao passado. Não deu certo. Ei, não deu certo no passado. Mas esse ano já passou. Agora nós temos uma nova história. Novos episódios do TronoCast. Uma nova unção. Novos livros. Novos livros. Olha só. Novos cursos. E eu creio, assim, de todo meu coração. 2024. Será o melhor ano da minha história. E eu profetizo. O melhor ano do TronoCast. Amém. E o que fazer, pastor? O que fazer pra sair de um momento onde a gente não está curtindo, que não está gostando, que os resultados não estão bons, que as coisas parecem que não acontecem, e olhar pra esse ano? Deixa eu complementar isso, Deco. É muito, assim, parece até piada, né? A gente fala das promessas de ano novo, né? Muita gente faz, pá, então eu vou começar a dieta, eu vou aprender a nadar, eu vou nadar de cavalo, eu vou crescer cabelo. Isso aí não deu. Aí vai ser um pouco mais difícil pra vocês dois, né? Vai ser um pouquinho mais difícil. Essa parte não deu. É milagre, né? É milagre. É, mas vamos gastar o tempo de Deus com coisas que eu uso, porque cabelo não serve pra nada, né? Enfim, né? O que fazer, né? Quantas pessoas já começaram o ano com cheio de propósito e sem execução, né? Certo. Na verdade, só quero complementar isso, porque eu já vi muitas, eu até algumas vezes na vida me propus a fazer algumas coisas, mas começa dia 1º de janeiro, veio o dia 2, veio o dia 20, veio o 1º de fevereiro. E quando tu viu, tu não fez. Exato. Sonho sem uma meta, uma meta sem planejamento é apenas um desejo. Nós precisamos ter um sonho, uma meta e um planejamento. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. O Evangelho já diz isso. Quem antes de construir uma torre não se assenta e planeja primeiro? Precisamos entender. Deus tem algo novo. Amém. Eu creio. A palavra do Senhor diz isso. Eu quero viver algo novo, então eu preciso desapegar ao velho. Não sei se vocês já tiveram a experiência de correr. Correr. Eu gosto muito de correr. Fui atleta durante muito tempo, então eu gosto de correr. Muitas vezes eu estou em casa cheio de trabalho, atendimento, etc. E eu vou correr. Todas as vezes que você corre olhando para trás, você perde velocidade. Fatos. Correr olhando para trás não te deixa viver o melhor, do máximo do seu potencial. Então, primeira coisa. Eu vou parar de olhar para trás e eu vou correr com um planejamento sabendo onde eu quero chegar. Eu gosto de Abacuque capítulo 2, onde ele diz assim, escreve a visão. Torna bem legível para que aquele que passar correndo possa ler. O que ele estava querendo dizer? Coloca a visão que Deus colocou no seu coração num mural. Escreve essa visão. Então, as pessoas não sabem onde querem chegar. E por isso, qualquer caminho serve. Depois que você descobre onde você quer chegar, é muito fácil tomar decisão. Pessoas dizem para mim, pastor, como tomar boas decisões? Simples, clareza de propósito. Se eu tenho clareza no meu propósito, eu sei onde eu quero chegar. É fácil dizer sim, é fácil dizer não. Eu estava vindo para cá agora. E eu passei por vários lugares muito bons. Por supermercado, pelo shopping, passei por tantos lugares. São bons, são maravilhosos, mas não estão de acordo com o meu propósito. Eu sei para onde eu estou indo. E qualquer convite que venha, desculpe, eu não estou interessado. Eu estou indo para lá e é lá que eu vou chegar. Decida muito bem onde você irá chegar. E eu tenho certeza que Deus será contigo conforme a sua fé. Então, eu creio muito que o maior inimigo dos nossos dias é a distração. O diabo, às vezes, ele só te distrai. E é suficiente para que você perca tempo. Qual é o propósito da distração? Perder tempo. Quem não pega o celular e fica ali olhando no celular, olhando, olhando, olhando. Quando você passa duas, três horas, você perdeu tempo. E a moeda mais preciosa que nós temos, o presente de Deus, é o tempo. Então, primeiro, para de olhar para trás. Eu vou definir onde eu vou chegar e eu estou decidido. Eu não vou me distrair com nada. A Bíblia diz, é tempo de servir ao Senhor sem distração alguma. Ou seja, eu não posso mais ter distração. Eu estou vindo para cá. Eu vou chegar naquele objetivo. E quando nós determinamos isso em Deus, sabendo que de Deus nós temos o sim e o amém. Ah, eu vou te dizer uma coisa. É muito difícil parar uma pessoa que age dessa forma. Aí ela nem procrastina. Essa palavra está na moda, né? Procrastinar, deixar para depois, etc. E me perguntaram assim... Me empurrar com a barriga. Me perguntaram, como é que eu faço para parar de procrastinar? A procrastinação, ela morre com um desejo obcecado. Isso o que? Desejo obcecado. Eu preciso ter um desejo obcecado de chegar em algum lugar. De conquistar alguma coisa. Vou contar algo para vocês. Certa vez, um jovem chegou para o sábio e fez uma pergunta de como ele chegaria no seu objetivo. O sábio falou assim para ele, então vamos fazer o seguinte, amanhã você vem, eu vou estar à beira do rio. O jovem veio, ele queria um objetivo, queria um objetivo, o sábio falou, vou te ensinar a chegar no objetivo. Ele pediu para que o jovem abaixasse e olhasse a água. Quando o jovem abaixou para olhar a água, ele pegou o pescoço do jovem e afogou o jovem. O jovem ficou debaixo d'água, 10 segundos, 15 segundos, perto de um minuto, o jovem já tirou a cabeça do jovem. O jovem falou assim, você quer me matar? Aí o sábio parou e disse assim, o que é que você sentiu nos 10 primeiros segundos? Eu queria respirar? Ofegante, o que é que você sentiu com aproximadamente ali 30 segundos? Ele, eu queria muito respirar. E quando deu quase um minuto, o que você sentiu? Tudo que eu queria era respirar. O sábio virou as costas e foi embora. Quando tudo que você quiser for aquele objetivo, você vai chegar lá. Senão, você só tem um desejo. Você estava falando da corrida, né? E me veio a cena de um corredor. E aí olhando para trás e a distração que leva a olhar para trás. Mas olhar para o lado também distrai. E a gente vive hoje numa sociedade, no mundo, da questão da tecnologia e a gente olha muito para o lado. Como tu comentou agora, de olhar redes sociais e tal. É um olhar para o lado. E o quanto isso pode também nos distrair. A comparação é perigosa. Por que é perigosa? Quando uma pessoa se compara, ela pode cair em duas síndromes. Complexo. De inferioridade ou superioridade. Esse é o propósito da comparação. Estou melhor ou estou pior. Você olha para o corpo do lado e diz. Estou melhor que aquele. Estou pior que o outro. Então, o propósito da comparação é te levar a um dos complexos. Inferioridade ou superioridade. E isso é muito perigoso. Você deve ter um limite equilibrado de se comparar. Para que você saiba. Olha, não estou muito atrás. Eu estou indo no caminho. Realmente é para cá que eu estou indo. Se comparar com alguém que já está lá. Que você quer chegar naquele objetivo. Isso é saudável. O problema é quando nós nos comparamos. E deixamos com que esse complexo de inferioridade. Principalmente nas redes sociais. Ninguém posta prova, dificuldade. Ninguém posta momentos difíceis no médio. As pessoas só postam vitória. Então, as redes sociais muitas vezes desanimam. Quando a pessoa entra ali, ela só olha o bem bom. Ela não olha o trabalho. A verdade. O trabalho. O dia a dia. Não olha os bastidores. Eles só olham o palco. E o palco é perfeito. Mas o palco da nossa vida não é perfeito. Tem muito trabalho por detrás disso. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade com aqueles vídeos. Que a pessoa aparece assim. E diz, olha, não tem ninguém. E não sei o que. E de repente ela toca na tela. E pá! Um monte de gente aparece na plateia. E a nossa sociedade pensa assim. As coisas acontecem assim. Toca na tela e tudo acontece. E não é. É muito trabalho. Você vai ter que se esforçar. Deus chegou para Josué e disse assim. Josué, tu farás esse povo entrar na terra. Mas esforça-te. Tem de bom ânimo. Esforça-te. E por várias vezes ele diz. Esforça-te. Por quê? Porque não vai ser fácil. Vai ser difícil. Esse ano vai exigir de nós muito esforço. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você colocar os princípios da palavra em prática, se prepare para viver um ano extraordinário. Eu creio muito que Deus tem tantas coisas prometidas, preparadas para nós. E se nós tomarmos posse disso, nós vamos viver o extraordinário. Não podemos fazer como o João. Sabe quem é o João? O João morreu. E ele chegou no céu. E quando ele chegou no céu foi recebido por um anjo. O anjo falou, oi João. E levou o João até as ruas de ouro. E depois quando o João chegou nas ruas de ouro, o anjo falou, vem até aqui que eu vou te levar no estoque. Lógico que é uma história. E ele chegou no estoque e quando ele olhou aquele estoque, ele viu muitas caixas. Escrito João, 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 João. E disse, é para mim. Não, João. Isso era para você. Ele disse, como assim? Era para mim, mas tem o meu nome. E o anjo disse assim, não. Isso aqui era para você. Só que você não teve coragem de tomar posse, João. Eu não quero chegar no céu e ter várias caixas escritas com o meu nome. O salmista no Salmo 2, versículo 8, ele diz, Pede-me e te darei as nações por herança. Sabe o que é isso? Pede e te darei as nações por herança. Você está exatamente onde a sua fé te conduziu. Você é um resultado da sua fé. Eu creio nisso. Você é um resultado da sua fé. Não podemos reclamar da nossa ausência de fé, da nossa falta de fé. Então, se nós cremos, Deus será conosco conforme a sua fé. Jesus estava passando, ele viu o cego e Jesus falou o que para ele? Que seja feito conforme a sua fé. Ele, eu quero ver, então veja. Então, Deus será conosco. 2024 é um ano de colocar a fé em ação. Eu creio nisso. E a gente falando de ter um objetivo, viver essa promessa. E quão importante é o caminho? Qualquer caminho serve para chegar na promessa? Existe o caminho e às vezes pode demorar? Boa, muito bom. E como que a gente pode viver esse caminho? A Bíblia tem resposta para tudo. Gênesis 11, o povo queria construir. Lembra? Torre de Babel. Torre de Babel. Exato. Eles queriam construir, chegar ao sucesso, ao topo. Eles queriam, isso é bom. Eles já tinham sucesso, né? Já era uma cidade, Babel já era uma cidade mercantil ali, super rica, né? Exatamente. Mas o que eles queriam? Chegar até o topo. Chegar até as alturas. Olha a ideia. A ideia é boa, o propósito é bom, tem planejamento? Tem. Eles trabalham? Trabalham. E por que deu errado? Porque nós falamos aqui, tem projeto, tem planejamento, tem mão de obra, tem arquitetura, tem tudo. E por que deu errado? Deus não era a base. Esqueceram de convidar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus desceu para olhar e confundiu tudo. Tem gente que tem planejamento, que tem uma boa equipe, que tem uma boa estrutura, que tem mão de obra, que tem mais, esquece do mais importante. colocar Deus, convidar o Senhor para que Deus seja a base. Porque constantemente, Deus vem e Deus vê o que nós estamos construindo. E se Deus olhar para a minha vida hoje, para a sua vida, o que você está construindo? Que base é essa? Você está construindo em cima de qual base? Quem é a base? A base é para mostrar para os outros que você é capaz, isso vai cair. A base é para quê? Para que você ganhe dinheiro, 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 compre o carro e mostre para os outros? Essa não é a base certa. Busque em primeiro lugar prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Babel nos ensina uma coisa. Querer construir sem colocar Deus como base é perder tempo. Lá na frente vai dar confusão e destruição. Por que muitas pessoas hoje vivem com confusão e destruição? Porque esqueceram de colocar Deus como base. O Senhor precisa vir primeiro. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aí eu vou te dizer uma coisa. Se Deus for a base, ninguém derruba. Interessante o senhor está falando porque... Outra coisa que parece ser praxe aqui, mas acho que é importante a gente dizer. Na nossa sociedade hoje, poder, dinheiro ainda é o que é legal, né? Aparecer, ter um carro massa, ter roupas massas, comer em lugares legais e tal. Mas o fato, isso não traz alegria, né? O que realmente, de fato, é mais importante buscar em 2024? Essas coisas. Tudo bem que essas coisas são importantes pra gente viver, pra gente ter conforto. Tanto no mundo material aqui, quanto no espiritual, pra também fazer o reino crescer, né? Precisa de dinheiro pra mandar missionário pra Kuwait. Mas isso não é o mais importante, né? O primeiro lugar não deveria ser isso. Não deveria ser o status, não deveria ser o dinheiro. É verdade. Nós estamos aqui em Santa Catarina. Muitas pessoas não conhecem, né? Estamos aqui em Santa Catarina e falamos de um lugar chamado Coqueiros. Quem quiser, tiver um interesse, digita aí e você vai ver que esse lugar é fantástico. Aqui eu vivi uma das experiências mais formidáveis da minha vida. Tinha 19, 20 anos. Só pra ajudar, Coqueiros é um bairro da cidade de Florianópolis, tá, galera? Isso. Meu Deus, é maravilhoso. Esse lugar é fantástico. Eu recebi uma ligação de uma pessoa e me disse assim, Pastor, eu não era pastor. Michel, eu preciso falar contigo. Eu disse, ok, a pessoa era muito rica, mas muito rica mesmo. E na época eu ganhava 150 reais, mais ou menos, categoria de base, etc. Ganhava pouco. E a pessoa me disse, estou desesperado, preciso conversar contigo. Falei, vamos lá, vamos conversar. Me trouxe aqui em Coqueiros. E a pessoa me disse, Michel, eu tenho vários apartamentos em Balneário Camboriú. Na época a pessoa tinha um carro chamado EcoSport, que tinha acabado de sair. Era um carro extremamente caro, extremamente bonito. Era o carro da moda. Imagina isso. Meu Deus, muitos, muitos anos atrás. E a pessoa me disse, eu tenho 22 apartamentos que eu ganhei de herança. Eu tenho casas em Balneário Camboriú. Eu tenho esse carro. Eu tenho mais dois, três carros e tal, tal, tal. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? E a pessoa me disse, mas eu não tenho alegria. E começou a chorar. Tenho um vazio existencial na minha alma. Não sei o que eu faço. Tenho isso tudo. E a pessoa disse, pra quê? E eu fiquei assim, Deus, por que eu estou aqui? E a pessoa disse assim, mas eu queria o que você tem. Essa paz aí, isso eu não consigo. Porque a paz não se compra, não está à venda na farmácia. As pessoas precisam entender que sem Deus, sem Jesus, não há plenitude. Existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter carros de luxo, mas existe um vazio existencial que é só a presença de Deus. O vazio do homem tem o tamanho exato de Deus. E você pode conquistar várias coisas. Porque se o dinheiro resolvesse tudo, os ricos não tirariam a própria vida. O dinheiro é bom, é importante, lógico. O dinheiro é importante, você precisa dele pra comprar, pra se locomover, etc. Mas a presença de Deus, ela supra qualquer necessidade. Eu acredito muito que a plenitude está em Deus. E eu creio, Deus traz o recurso. Mas o recurso não traz Deus. E sobre ainda a questão do caminho, né? Às vezes o resultado não chega. Às vezes o que a gente colocou como meta, como objetivo, aquilo que a gente tem caminhado para, não acontece. E eu pergunto. O quanto o dia a dia com Deus e essa jornada é importante, mesmo que o resultado não venha? Meu Deus, que pergunta maravilhosa. O apóstolo Paulo responde. Estou certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, as coisas não dão errado. Como assim? Os planos de Deus se cumprem. Não necessariamente os seus. Deus não é mágico. E quando você entrega a vida nas mãos dEle, Ele não é obrigado a fazer do jeito que você imagina. Vou te contar algo agora. Eu estava indo a Israel. Fiz uma caravana, 33, 34 pessoas. Pagamos a caravana, planejamos. Era o sonho, era o sonho. E quando nós viajamos no sábado, estourou uma guerra. Israel contra a Palestina ali, o Hamas, aquela coisa toda. Agora, nós estamos em 2023 ainda, né? Sim, sim. Então, esse ano. Então, estourou a guerra. E eu não pude entrar em Israel, não pude entrar no Egito. Fiquei preso 12 dias na Europa ali, sem poder atingir o meu sonho. Eu comecei a andar naquela cidade. E Deus começou a falar comigo. Meu filho, eu frustro os teus planos para os teus planos não frustrar você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nos meus planos estava Israel, mas nos planos de Deus estava Europa. E eu aprendi tantas coisas lá. Então, quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, a vontade é de Deus. Porque Jeremias 29 diz assim, sou eu, Senhor, que sei os planos, que tenho a vosso respeito. Sou eu, Senhor, que sei os caminhos. Que são caminhos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Então, quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, deu errado? Não, não deu errado, não. É a vontade do Senhor que é soberana sobre a sua. Os seus planos podem falhar, mas os planos de Deus, e eu entendi. Deus não me queria em Israel agora. Deus me queria na Europa. E foi maravilhoso. Pessoas receberam Jesus. Eu tive experiências sobrenaturais. Porque Deus não me queria lá. Porque quando Deus quer alguém em um lugar, meu filho, nenhum diabo impede. Quando Deus quer alguém em um lugar, não existe ninguém que diga que a porta está fechada. e que a vaga está preenchida. Quando Deus quer alguém em um lugar, ele abre portas, ele move pessoas, ele coloca os pequenos, ele usa quem ninguém imaginava, porque ninguém pode impedir o agir sobrenatural de Deus. Agora, quando você tem uma convicção, minha vida está nas mãos do Senhor, o diabo, ele perde totalmente a força diante do poder de Deus. Amém, amém. E a gente vê, a minha esposa é responsável pelas missões na nossa igreja, né? Que legal. A gente tem bastante contato com missionários. Até há semanas atrás, teve um casal de missionários da Tailândia. Eles estiveram aqui gravando com a gente. Eu não pude gravar, né? Nesse dia eu tinha a apresentação das minhas filhas. Mas eles ficaram lá em casa e... Ficaram no hotel, mas passaram lá em casa. A gente fez uma amizade aqui pessoal, porque a gente só tinha internet. Eles na Tailândia, né? E, cara, cada vez que eu vejo um episódio desse, assim, uma família dessa largando tudo, indo com os filhos lá para o outro lado do mundo. E, assim, uma cultura... Viajar é bom, né? Ir lá e conhecer a Tailândia, ficar 20 dias no hotel, conhecer, passear, tirar um monte de foto e voltar para a tua terra, é maravilhoso. Outra coisa é tu morar lá e ter que conviver com comidas muito apimentadas para tua filha de 9 anos, 7 anos. Sabe, comer grilo, comer inseto, comer... Não, é bom... A Vivi falando... Eu comi grilo, é bom, é bom, é sequinho, assim, tu morde, é gostosinho. Eu falei... Ah, sabe? Imagino que depois acostume, mas é um choque cultural enorme, né? E ainda a Tailândia é um lugar tranquilo, né? Mas, enfim, a gente tem amigos aí em lugares bem mais complexos, né? Países árabes... Países árabes não, países muçulmanos. A gente na Turquia, que apesar de ser um país tranquilo, também é muçulmano, então tem algumas limitações aí de vais e vens. E o negócio ficou bem mais perigoso, né? Mas a gente brincou isso, acho que foi no episódio de Natal que a gente falou, ou foi aqui, não me lembro mais, que o melhor lugar para estar foi isso. O melhor lugar para estar é a gente estar no centro da vontade de Deus, né? E quando eu olho para essas famílias, assim, que loucura, mano, mas eu vejo isso. Os caras estão no lugar mais seguro que eles poderiam estar no mundo, porque a proteção de Deus é que está fazendo por eles ali. Se eles saírem dali e virem para morar em São Paulo, é capaz de ser atropelado. Mas lá no meio da guerra, onde Deus quer que eles estejam, eles estão seguros, porque eles estão fazendo a vontade de Deus, né? É, quando nós estamos... Mas os planos de Deus nem sempre são os nossos, né? E aí vem, às vezes, a expectativa de esperar, ou de ter certeza de que não era bem aquilo ali, né? E ter que seguir, não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil. Descobrir qual é a vontade de Deus para você vai trazer tudo da plenitude. Desejar viver essa vontade de Deus, lembra lá em Êxodo 9, números 9, perdão, versículo 16. A Bíblia diz que o povo era guiado por uma nuvem. A nuvem fala da presença de Deus. Enquanto o povo estava debaixo da nuvem, havia proteção. Enquanto estava debaixo da nuvem, havia provisão. Enquanto estavam debaixo da nuvem, Deus ditava o ritmo. Sabe, existe um Deus que quer direcionar você em todas as suas decisões. Existe um Deus que quer falar com você. Deus fala. O meu maior desafio entre os muçulmanos, que eu vivi quatro anos entre eles, era discutir a respeito de religião, quando eu falava que Deus falou comigo. Ele dizia, o que? Ele falava, você é louco, cara. Porque ele falava assim, louco, louco. Ele ficava falando, né? Porque eu falava assim, Deus falou comigo. Deus não fala com você. Você não é mais mau mesmo, você não é profeta. É porque lá tem 99 ramificações do nome, legislador, juiz, etc., mas não tem pai. Então, Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele quer direcionar as nossas vidas. Ele quer que nossas decisões, ele espera que as nossas decisões sejam direcionadas por ele. Enquanto Deus cuidar de nós, tudo vai acontecer de acordo com aquilo que ele preparou. Agora, não tem como. Tem gente que entrega a vida nas mãos do Senhor, mas é como aquela pessoa que deixa o cônjuge conduzir e fica do lado dizendo, vira pra cá, vira pra lá, freia, olha o carro da frente, etc. Deus não é controlado. Sem olhares entre maridos e mulheres aqui. Sim, a gente já se olhou aqui, né? A gente já se olhou e olha ela aqui. Eu percebi, eu percebi. Nessa linha, e até lembrei do episódio da Viviane e do David, e eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante. Eles falaram o seguinte, lá na Tailândia, eles são muito abertos. Muito abertos. Abertos a tudo. Então, você fala do Evangelho, de Jesus, oh, que bom, Jesus. Você fala de Buda, Buda, que bom, Buda. E olha só, quando a gente não diz não, e a gente diz sim pra tudo, acontece isso. Você acaba aceitando tudo. E aí, olhando pra agora, essa virada de ano, se você continuar dizendo sim pra tudo, você não vai chegar onde tem que chegar. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E por causa disso, a Bíblia diz, Deus deu a ele conhecimento, inteligência e sabedoria, mais do que a qualquer outro. Então, quando eu tomo uma posição, eu vou servir a Jesus. E assim, estar em cima do muro é perigoso. Estar em cima do muro, você já pertence ao inimigo. Aquela velha historinha, vocês conhecem, né? A história do muro. A pessoa estava em cima do muro e, de repente, o diabo ficava dizendo, os anjos de Deus falavam, desce, desce. Os anjos dizendo, desce, vem pra cá, pro nosso lado. E o diabo, do outro lado, quieto, sem falar nada. E a pessoa em cima do muro e os anjos, desce, vem pra cá e o diabo não falava nada. E a pessoa em cima do muro e os anjos, desce, desce, vem pra cá. E o diabo, do outro lado, tranquilo. Aí ele perguntou pro diabo, ô, você não quer que eu vou pra ir, não? Você não me chama? Aí o diabo falou, fica tranquilo que o muro já é nosso. Então, assim, eu acredito que estar em cima do muro é um problema. Nós precisamos hoje definir. Josué disse assim, capítulo 24. Vocês precisam decidir. A quem vocês vão servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos nos posicionar. Ter os nossos princípios, os nossos valores. Eu vou servir a Jesus. Dentro da minha casa não entra bebida alcoólica. Dentro da minha casa ninguém fuma. Dentro da minha casa eu não aceito isso porque é a minha cultura. E parece que se posicionar assim é muito radical. Não. Respeitar não é concordar com a prática. Respeitar não é concordar com a prática. Eu te respeito, mas discordo dessa prática. Mas eu tenho os meus princípios e os meus valores. Os meus filhos não vão assistir filme de terror. E não vão. Por quê? Porque eu acredito que não convém a um cristão ficar recebendo aquela carga de imagens. Que não convém, que não agrada a Deus. E pronto. E se os seus filhos quiserem está tudo resolvido. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou para a igreja domingo. Mas eu não vou para a balada. É pecado? É errado? Não, não. Eu te respeito. Você pode ir para onde você quiser. Mas eu vou me posicionar. E Daniel. Porque ele se posicionou. Foi Daniel. E a Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve em Daniel. Olha que tremendo. Você pode estar no mundo, mas o mundo não precisa estar em você. A Babilônia nunca entrou dentro de Daniel. Eu chamo isso da graça da garça. É andar em meio a lama sem sujar as vestes. Você pode sim estar em um ambiente onde pessoas estão falando coisas ruins, mas você não vai se contaminar com aquilo. Eu estou posicionado. E esse ano eu quero agradar a Deus. É muito fácil tomar uma decisão. Vai agradar a Deus? Topo. Não vai agradar a Deus? Estou fora. Esse deve ser o posicionamento do cristão. Essa é a baliza. Essa é a balança. Vai agradar a Deus? Estou dentro. Não vai agradar a Deus? Estou fora. Pode me pagar. Pode me promover nas redes sociais. Eu poderia estar. Vou contar algo para vocês. Hoje, meu nome poderia estar aí entre os mais famosos do Brasil. Porque eu sentei numa mesa e pessoas me fizeram propostas. Vamos fazer assim, 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 assim. Nós vamos elevar. Nós vamos levar. Eu fui para casa orar e Deus falou. Não quero que você tenha sociedade com essas pessoas. Saia do meio delas. Eu me retirei. Para muitos, uma loucura. Mas seguir a voz de Deus é a melhor coisa. Eu vou para casa hoje. Estou em paz. Eu vou deitar em paz. Me deito logo. Pego no sono. A vontade de Deus é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. E foi exatamente isso. O que você acabou de dizer. Vou me posicionar. Esse ano. Vou ficar em cima do muro? Não vou. Esse ano eu vou agradar a Deus. Não importa a quem eu desagrade. Eu prefiro agradar a Deus do que impressionar os homens. E quando nós fazemos assim, não tem como dar errado. Deus honra. Samuel capítulo 2. A Bíblia diz assim. Eu, Senhor, honrarei os que me honram. Olha que Deus promete. Eu honrarei os que me honram. Nós vamos honrar o nome de Deus. Através do trono cast. Vou honrar o nome de Deus lá no meu trabalho. Eu vou honrar o nome de Deus quando meu cônjuge não estiver presente. Eu vou honrar o nome de Deus ali. Eu vou honrar o nome de Deus no jantar, no almoço, entre os meus amigos. Eu vou honrar o nome de Deus. Eu vou estar posicionado. E a Bíblia diz. O Senhor prometendo. Assim diz o Senhor. Eu honrarei os que me honram. Honre a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. E a gente não sabe o que Deus faz com a vida daquele homem que ele deseja honrar. Ele pega o pequeno e faz assentar entre os príncipes. O homem que Deus deseja honrar, ele tira do monturo. Ele muda a história. Ele muda a circunstância. Ele muda as situações. Por quê? Quando alguém... O salmista dizia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O salmista dizia assim. Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Mas antes, agrada-te do Senhor. Quando nós agradamos o coração de Deus, salmos 84, diz assim. Deus é um sol e é um escudo. Ele não negará bem algum aos que andam corretamente. Então, quando eu agrado a Deus, você pode ter a certeza. Deus não deve nada para ninguém. Deus olhou o comportamento de Noé. Deus olhou. E a Bíblia diz que na geração de Noé, uma geração pervertida. Uma geração que estava fazendo, cometendo torpesas. E quando Deus olhou um homem, a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. Eu gosto do versículo que diz assim. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Sabe o que isso significa? Noé fez Deus sorrir. Noé era um homem que, mesmo uma geração corrompida pelo pecado, ele se posicionava em santidade. E por causa daquele posicionamento, a Bíblia diz que Deus deu a Noé um projeto. Qual projeto? Você sabe. Um projeto que salvou não só a Noé, mas a família de Noé. Por quê? Porque todo homem que age diferente recebe um projeto diferente. E essa é uma geração que Deus vai promover pelo coração, pelo posicionamento que a pessoa tem. Noé se posicionou contra o pecado. E a Bíblia diz que, meu Deus, aquele de dúvida quando chegou, todos ficaram. E a família dele estava lá. E vai ter um dia que muitos vão ficar. E aquele que se posiciona vai subir. Creio nisso. Amém. Amém. O pastor Douglas Gonçalves, ele é top. Ele é legal, né? Jesus Copia, a galera ali. Ele, constantemente, ele fala sobre os ladrões do tempo. Ele prega isso algumas vezes, né? Eu fiz um, eu bolei um, uma palestra, uma conversa, um material. É que eu dei algumas igrejas aqui da nossa região, sobre internet e as redes sociais e aquilo que... Os perigos das redes, na verdade, isso. Começamos na nossa igreja, o negócio foi tomando uma proporção um pouquinho maior, porque o assunto era muito atual, né? E eu queria abordar um pouquinho isso aqui, não só as redes sociais, mas os ladrões do tempo, né? A gente está falando aqui de foco, de propósito, de seguir a Deus, de servir, de honrá-lo. E eu acho que eu vi no ano de 2023, né? Vamos falar assim, muita gente presa, telas, celular e há coisas que te tiram do teu propósito, do teu foco, do teu objetivo, né? Não só de Deus, mas da tua vida, da tua família, da... Eu vi pais com filhos do lado e o filho nitidamente querendo atenção e o pai ali, né? Eu vi... O que mais que eu vi? Mães no parque de diversão, sentadas no celular, enquanto a criança brincava, ao invés de estar lá brincando com ela. Nossa, eu vi muito disso. Shoppings inteiros, as famílias, cada um num celular. Meu Deus. A gente está falando tanto de mesa aqui, né? Falamos do Natal, falamos hoje a gente vai ter a ceia e a celebração. De novo na mesa, de novo numa ceia, né? Já pensou se na ceia, hoje do Réveillon, cada um levar o seu celular e ficar tirando fotos, e ficar mandando, botando no Instagram. Qual é o sentido de estar junto? E o Douglas Gonçalves usou isso muito bem, eu acho uma propriedade muito boa, que ele falou que era, cara, cuidado com os ladrões do teu tempo, né? Celular é um, mas pode ser outras coisas, futebol, televisão, videogame, trabalho, o que seja, enfim. Enfim, eu queria abordar isso aqui e trazer esse alerta para as pessoas, né? Cuidado com os ladrões do seu tempo. Tem coisas que roubam o nosso tempo, tiram a gente do nosso propósito, nosso foco, nosso objetivo. E o Deco falou da corrida de olhar para o lado, né? Eu acho que o que mais tira a gente para olhar para o lado, talvez não para trás, porque o senhor falou do passado, as minhas experiências, daquilo que eu vivi, do bom, do ruim, e ficar só olhando para o passado. Mas mesmo que a pessoa não viva isso, viva aqui, olhando para frente, esse lado aqui que me para, Poxa, celular, Instagram e essa vida fake aí que o senhor comentou, né? Que é que eu sempre brinco com isso, eu nunca vi o cara botar no Instagram que ele era goleiro e levou um frango. Ele sempre bota aquela defesa fantástica, nunca ter o frango ali, né? Ou o cara chutou a bola e foi lá na arquibancada. Tem um gol que ele fez no ângulo, mas ele fez um gol daquele ali e 30 chutes para fora, né? Pelo menos eu, assim, o Deco é habilidoso. Estou falando com um monte de jogador aqui. Dá para comparar com o Simplice, né, querido? Por favor. É tudo bem. Eu sou muito melhor. Olha aí. Enfim, pastor, e aí, os ladrões? Exato. O tempo é algo muito precioso. A Bíblia diz que, em Salmos, a vida do homem é como um sopro que passa muito rápido. E quem perde tempo, se perde com o tempo, ele perde seu propósito. Nós temos uma data de validade. Nós não sabemos quando que nós vamos inspirar. Todo o tempo que você perde é o propósito que você está perdendo. Num dia eu vou chegar diante do Senhor. Nós chegaremos. O Senhor vai prestar contas. Nós prestaremos contas com Deus. A respeito do nosso tempo. Como que nós estamos suportando? Vou falar algo aqui. Eu vejo por ano. Dois. Esse ano eu vi três. Três filmes. Esse ano eu vi três filmes. E eu acho que eu dormi na metade deles. Minha esposa sabe. Eu não perco tempo com isso. Eu elimino as distrações. As minhas redes sociais, elas não ficam na tela principal. Elas ficam lá na última tela. O meu WhatsApp não toca. Não, não. Não fica toda hora pitando. Porque não sou eu. Não é o WhatsApp que me tem. Sou eu que tenho o WhatsApp. É diferente. Eu acesso. Não é ele que me acesso. Uma coisa é você ter o celular. Outra coisa é o celular te ter. Aí são coisas distintas. Então sou eu que tenho o celular. Não é o celular que me tem. Eu sei a hora que eu vou acessar. Não é ele que me acessa. Então é colocar limites. Você precisa entender que quando você perde o tempo, você perde o propósito. Eu estou perdendo o tempo? Olha que interessante. Jesus diz assim. Quando vocês forem pregar. E a Bíblia diz em Lucas 10. Jesus enviou de dois em dois. Olha que interessante. E ele diz assim. Não saldeis ninguém pelo caminho. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Não saldeis ninguém pelo caminho. Será que Jesus estava dizendo para eles serem mal educados? Foco, né? Objetivo. Exato. Jesus estava dizendo assim. Não saldeis ninguém pelo caminho. Vocês têm uma missão. Não percam tempo. Porque o que é a saudação? A saudação do judeu era entrar e tomar um café. Era participar de um banquete. Só que isso também pode ser uma distração. E ele disse assim. Olha vocês. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Não saldei ninguém pelo caminho. Ele estava querendo dizer. Vocês têm que entender. Que eu tenho um propósito com vocês. Deus não tem pressa. Isso é mentira. Deus não tem pressa. Pressa é característica de quem está atrasado. Deus não perdeu a noção do tempo. Ele está sentado no alto sublime trono. Ele sabe exatamente. Nós precisamos entender. Porque Deus é atemporal. Ele é sempre eterno. Ele não tem o limite existencial. Ele é eterno. Nós somos seres que temos um prazo para cumprir um propósito. E se perdemos o tempo, vamos perder o propósito. E o Senhor disse assim. Vão. Não saúdem ninguém pelo caminho. Se você está vendo que a internet está te consumindo demais. A internet está te... Eu vou tirar isso aqui. Tem gente que vai ter que desativar a Netflix para voltar a orar. Tem gente que vai ter que desativar a Instagram. Deixa lá. Faz um propósito com Deus. Mata a sua carne. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Então, assim. Nós precisamos ter esse limite. Se quisermos cumprir o propósito. Porque tem muita gente que perde tempo. Sabe qual que é a sacada? É que a distração não é pecado. A distração não é pecado. Então, soa como algo leve. O diabo sabe que o pecado grita alto. Mas a distração é sutil. Então, uma pessoa que se distrai, ela não está em pecado. E por ela não estar em pecado, eu estou fazendo nada de errado. Está. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse peca. Então, a distração é sutil. E a distração rouba o seu propósito. Uma pessoa que simplesmente deixa o tempo passar, ela está abortando a sua missão na Terra. Porque vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais forças. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Essa noite eu dormi pouco. Três, quatro horas. Mas quando eu tiver uma idade, eu não vou conseguir mais fazer isso. Então, eu preciso entender que é esse tempo que eu preciso agir. E se Deus nos colocou nessa geração, é porque Ele tem um propósito. Então, o que eu faço? Filmes. Eu não vou ficar perdendo tempo assistindo um filme. Eu não vou acessar um site. Um site que está falando sobre moda. Eu sou pastor de igreja. O que eu quero saber sobre a moda? É primavera, verão, outono, inverno. A bota que fulano vai usar. Eu não tenho. Eu não trabalho com isso. Então, por que eu vou acessar isso? A pessoa que trabalha é outra situação. É uma profissão. Ela está por dentro daquilo. Agora, tem gente que acessa conteúdos que não tem nada a ver com o seu propósito. Até quem você segue. Porque o que são redes? Redes. A Bíblia nos compara com peixe. São redes. As redes prendem. Então, até tem alguém que falou isso. Eu não sei quem foi. Que disse que quando você quer navegar, o diabo tem sempre um barquinho pronto. Então, assim, as redes sociais, elas prendem muito os cristãos. Não que é pecado as redes sociais. No meio, olha, nós estamos aqui divulgando a palavra. Então, se você notar que existe alguma coisa que está te afastando de Deus, você arranca. Tira isso fora. Nem que seja por um tempo até que você possa se reeducar. Se reeducar. Ah, eu estou entrando muito no Facebook. Eu vou ficar uma semana sem entrar e eu faço um propósito com Deus. Porque isso está roubando a minha comunhão com Deus. Então, o que eu creio? Creio muito que Deus, nesses últimos dias, está nos despertando. Para que nós não percamos tempo. Porque vai chegar um tempo que nós não teremos mais tempo. Tempo esse que está no fim. E o nosso tempo está acabando também. Mas, para finalizar, acho que a gente poderia comentar o seguinte. Alguém que não conseguiu. Em 2023. A palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, amanhã. Dia primeiro. É dia de fazer diferente. É dia de buscar o propósito. É dia de caminhar na vontade de Deus. E mesmo se as coisas, aos nossos olhos, não derem certo. Aos olhos de Deus eu estou nesse caminho. É isso. É não só colocar Deus em primeiro lugar. Como assim não só colocar Deus em primeiro lugar? Você acabou de falar que tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque tem gente que coloca Deus em primeiro lugar no domingo e tira na segunda. Então, eu preciso manter Deus em primeiro lugar todos os dias deste ano. Eu vou priorizar a presença de Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu terei, esse ano, hábitos diferentes. Eu estou determinado. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li. Eu vou buscar a Deus de uma forma tão intensa, tão sobrenatural. Porque eu quero me envolver com o Senhor como eu nunca estive envolvido. Ah, eu já tive experiências do passado. Ok. Maravilha. Parabéns. As experiências do passado te trouxe até aqui. Mas o que você precisa daqui pra frente pode ser que não seja suficiente. Eu preciso de buscar algo novo. Eu quero algo novo. Eu preciso de resultados novos. Não dá pra manter as mesmas práticas. Então, eu preciso de acordar de forma diferente. Eu preciso de levantar de forma diferente. Eu preciso de saber os cursos que eu vou fazer, os livros que eu vou ler, as pessoas que eu vou estar. Eu preciso ter isso em mente. Porque não basta colocar Deus em primeiro lugar. É uma coisa muito vaga. Coloca Deus em primeiro lugar. Não. Mantenha Deus em primeiro lugar todos os dias. E você vai ver como seus planos serão bem-sucedidos. Por isso que eu digo, priorize Deus. E vamos falar do livro, então. Ah, meu Deus. É uma ferramenta, é um instrumento. Uma ferramenta, é um instrumento pra priorizar Deus e colocar Deus em primeiro lugar todos os dias de nossas vidas. Olha aí, posso falar rapidinho? Claro. Olha aí. Essa ferramenta, com certeza, já tem ajudado milhares de pessoas e vai ajudar muitas pessoas. Por quê? A ideia disso aqui, como que nasceu isso? Como que nasceu o priorize Deus? O priorize Deus nasceu da minha dificuldade. Eu era uma pessoa que orava três horas, mas no outro dia eu orava três minutos. Eu não conseguia manter uma constância. E aí eu era acusado pela minha própria consciência. Porque eu não conseguia orar. Às vezes eu orava muito, às vezes eu não orava nada. Eu chegava no final do dia e eu dizia, Deus, tu sabes. E Deus me dizia, eu sei, que hoje eu não fui sua prioridade. Porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então Deus começou a ministrar no meu coração. Você precisa ter constância. Sabe o que muda a vida de um homem? Não é o que ele faz de vez em quando, mas o que ele faz constantemente. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que é forte, ela vai às vezes pra academia? Não. Ela está constantemente na academia. Uma pessoa não fica gorda porque simplesmente foi num rodízio de pizza no final de semana. Não. É porque ela tem o hábito de se alimentar em horários inadequados. Então o que eu faço constantemente constrói o meu futuro. O que eu faço habitualmente é que vai construir e ditar quem eu serei no amanhã. Então o prioridade de Deus nasceu com esse propósito. De ajudar pessoas a todos os dias acordar na presença de Deus. Colocar e manter Deus em primeiro lugar. Por isso que tem aqui, ó. Vou abrir aqui, olha só. Meu Deus. Vai valer a pena. Olha aí, ó. Já tem temas muito, muito atuais. Então nós temos um QR Code onde a pessoa pode ouvir as ministrações e ouvir a oração do dia. Tem um plano de leitura anual. Ah, vamos ler a Bíblia junto esse ano, né? Poderíamos fazer um propósito aí de ler a Bíblia toda esse ano. Tem gente que é crente, dez anos, cristão, trinta anos, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Passa vendo trilogia, mas não passa vendo e recebendo da porção da palavra de Deus. Então tem um plano de leitura anual da Bíblia sagrada. Tem como ler a Bíblia, por que ler a Bíblia. Tá tudo aqui. Versículos de auxílio e três cursos. Como vencer depressão, estresse e a ansiedade. Quando você acende a luz, as trevas precisam ir embora. Eu e um médico, nós gravamos, doutor Bernardo Guedes, gravamos três cursos. E a pessoa que adquire o livro, ganha o curso. E pode desfrutar dos benefícios do devocional diário. Que é uma vida diária com o Senhor. Não existe nada melhor. Nada melhor. Nunca me apresentar. Do que todos os dias passar tempo a sós com Deus. Por que a depressão, estresse e ansiedade? Tem tomado conta da sociedade. Isso pode denunciar o nosso afastamento de Deus. É como se fosse um termômetro que vem denunciar que estamos longe do Senhor. E por isso as pessoas estão tão estressadas. Buzinam no trânsito, qualquer coisa, brigam, ficam chateadas, brigam com os filhos, discutem com a esposa. Não é esse o lar que Deus quer. Por que as pessoas estão tão ansiosas em relação ao futuro? Por quê? Porque parece que o futuro está nas mãos delas. Agora, quando entregam nas mãos do Senhor, o que é a depressão? Eu sei que a depressão pode ser endógena. E nós tratamos isso no livro. Para que a pessoa procure um médico. Nós não temos um problema em relação a isso. Muito pelo contrário. Eu incentivo a pessoa a fazer um exame, procurar um profissional. Mas a depressão pode estar ligada às questões do passado. Ninguém fica depressivo por causa do futuro. Ficamos ansiosos. Ficamos depressivos por causa do passado. Então, nesse livro, eu acredito que nós vamos ajudar. Já temos inúmeros, mas inúmeros testemunhos. Eu abro as redes sociais assim, quando eu olho, meu Deus. Pessoas dizerem, pastor, muito obrigado. Reconectei com Deus. Estou tendo uma vida com o Senhor. Esse é o segredo. Para aquele que quer colocar, manter Deus em primeiro lugar. Porque esse ano nós vamos buscar Deus de forma muito intensa. Pastor, e até para quem não tem essa prática para ajudar isso, são devocionais rápidas, né? Se ele quiser ficar investindo em tempo e oração e tal, e levar umas três horas por dia, ótimo, maravilhoso. Mas se não, em cinco minutinhos, dez minutinhos, ele consegue ler ali, né? Exatamente. Então, a leitura, em torno de quatro minutos, a pessoa consegue ler. E são 366 mensagens. Então, a pessoa consegue, todos os dias, ouvir a voz de Deus, se conectar com Deus. Se ela tiver tempo para ter um tempo maior de devoção a Deus, ok, mas tem dia que está corrido. Tem dia que a gente acorda e tem muitas atividades. Mas é necessário ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz de Deus, a voz de Deus acalma o coração. A voz de Deus te dá instrução. Ela te dá direcionamentos. A voz de Deus é tudo que nós precisamos. Deus fala com a gente. Deus fala o tempo todo. Essa semana, vocês ouviram a voz de Deus. E eu também. Essa semana, todos que estão acompanhando, ouviram a voz de Deus. Ai, pastor, Deus falou comigo? Sim. Por que nós não percebemos? Por causa de dois motivos. Ou estamos distantes ou distraídos. Por que distante? Você já tentou falar com quem está longe? Tem que gritar, né? Ei, fulano. Deus não grita. Deus fala. Então, os nossos pecados nos distanciam de Deus. Se aproxima de Deus e você vai ver que é Deus que está falando. Às vezes eu estou distante demais. Eu preciso só me aproximar. Ou eu estou distraído. Sabe quando você fala com alguém? Um filho e ele está lá no celular. Ele está brincando. Filho, filho. É difícil falar com quem está distraído. Eu estou distante ou distraído. A prioridade de Deus vai te ajudar a se aproximar de Deus e eliminar essas distrações. Eu entro no meu quarto, deixo meu celular, modo avião e eu vou falar com o Senhor. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso. Deus quer falar conosco. Deus é um Deus que fala. Se hoje ouvidos a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Deus falou com todos os homens da Bíblia Sagrada. Você acha que Deus vai colocar a gente na Terra e não vai falar conosco? A Bíblia é um livro de experiências. Se você tirar as experiências da Bíblia, você tem que rasgar a Bíblia toda quase. O pastor, como assim? A Bíblia começa com uma experiência e termina com uma experiência. Começa com uma experiência no Éden e termina com uma experiência no Apocalipse. Aí você vê. Abraão teve uma experiência com Deus. Noé teve uma experiência com Deus. Jacó teve uma experiência com Deus. Isaac teve uma experiência com Deus. Josué teve uma experiência com Deus. Moisés teve uma experiência com Deus. Elias teve uma experiência com Deus. Daniel teve uma experiência com Deus. E você vai vendo no Novo Testamento, homens e mulheres tendo experiências com Deus constantemente, ouvindo a voz de Deus. A Bíblia nos mostra esse relacionamento. E nós precisamos buscar isso. Se Deus fala com as pessoas, por que Ele não falou comigo ainda? Talvez estou distante ou estou distraído e vou ficar aqui. Até o Senhor falar comigo. Esse é o lugar que nós precisamos buscar em Deus. Lembrei da história de Jesus ressurreto no caminho de Emmaus. Dois discípulos com Ele. Jesus não permitiu que o reconhecessem. Mas quando eles estão à mesa e partem o pão, eles reconhecem. Só que eles lembram que o quê? Não parecia que o nosso coração queimava. Lá no caminho. Olha só. Eles não perceberam. Mas a palavra de Deus queima o coração. Tem que perceber. Eles estavam frustrados. Existem frustrações que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Pensa comigo. A Bíblia diz em Lucas 26. Eles estavam e eles esperavam que Jesus restauraria o reino de Israel. Então a expectativa era o seguinte. Jesus é um político. A expectativa deles. Jesus é um político. Ele vai restaurar o reino. Atos 1, 6. Eles esperavam que Jesus restauraria tudo. E a Bíblia diz que eles estavam lá. Jesus vai restaurar. E de repente Jesus morreu. A decepção no coração deles foi tamanha. Que eles voltaram para Emmaus. Que dava 11 quilômetros aproximadamente de distância. E eles estão voltando. Fazendo perguntas entre si. Chateados. Por quê? Decepcionados. Frustrados. E quando eles estavam voltando. Jesus aproximando-se deles. Porque Jesus se aproxima de nós. E Jesus começa a conversar com eles. Olha o relacionamento. Aí Jesus começa a dizer. Que palavras são essas que trocais no caminho? Aí eles dizem. De Jesus o profeta. Poderoso em obras. Aí eles perguntam para Jesus. Estou um peregrino em Jerusalém? E Jesus falando com eles. Você não está sabendo o que aconteceu? Aí Jesus diz. Quais coisas? Jesus está interessado no relacionamento. Jesus sempre está interessado no relacionamento. Aí eles dizem a respeito de Jesus. E eles começam a falar com Jesus de uma forma até ríspida. Você pode ler o texto. Você vai ver assim que eles... Você não está sabendo. Eles sem paciência assim. Você não está sabendo. Você não está sabendo. É os últimos a saber. Você não está sabendo o que aconteceu? Estou um peregrino em Jerusalém. Você não mora aqui não? E Jesus falando com eles. Jesus falando com eles. E a Bíblia diz que Jesus deu a entender de quem ia passar. Jesus acho que... A gente está interpretando, né? Jesus não. Estou caminhando. Aí eles dizem. Oh, peregrino. Porque nem chamaram de Jesus. Nem perceberam. É... Fica conosco. Já se faz tarde. Fica conosco. Entra. E a Bíblia diz que eles foram para... Mesa. Mesa é um lugar que os nossos olhos se abrem. E a Bíblia diz que quando eles... Com licença. A pão. Agora nós estamos atuais. Quando Jesus pega o pão. E Jesus parte o pão. Eu imagino. Foi do mesmo jeitinho, né? O que vocês acham que eles lembraram? Da última ceia, né? Acabou de acontecer três dias atrás. E eu imagino aqueles dois ali frustrados, chateados, entristecidos. Mas Jesus quer um relacionamento. Porque Jesus vai atrás do frustrado. E ele está indo agora. Ele está falando com pessoas. Que estavam frustradas. Que pensaram que acabou. A mesma coisa que eles pensavam. Acabou. Acabou. Esse cara me enganou. Estou iludido. Só que Jesus vai atrás desse homem. Jesus vai atrás de pessoas. Jesus está falando com pessoas. Aí quando Jesus parte o pão. A Bíblia diz. Os olhos deles se abriram. E a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Aí um olha para o outro. Cleópas, né? Era o nome dele. Como? Eu imagino aquela cena. Um olhando para o outro. Você não... Como o seu coração não ardia enquanto ele falava? E a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Onze quilômetros. Agora a minha pergunta é. Como vocês acham que eles voltaram para Jerusalém? Correndo. Uau. Eu imagino. Maratonista. Eu imagino eles gritando. Onze quilômetros correndo. Ele está vivo. Ele está vivo. Por quê? Ele vive. Por quê? Jesus pega o frustrado. Jesus pega o decepcionado com a religião. Com a igreja. Com as pessoas. Ele fala com a pessoa. Abre os olhos espirituais da pessoa. E traz de volta ao propósito. Jerusalém significa centro da vontade de Deus. Emaús, lugar de sequidão. Jesus tira do lugar de sequidão e leva para o centro da vontade dele dizendo. O propósito ainda não acabou. Ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles homens... Agora imagina só. Como aqueles homens não serviram depois dessa experiência. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de relacionamentos. E quando eu começo a ter esse relacionamento com Deus, meus olhos se abrem. E tem muitas pessoas que estão com os olhos espirituais fechados. Lembra de Eliseu? Eliseu está em casa. O exército inimigo vem. Quando o exército chega, segundo o livro dos reis de Israel. E Eliseu olha, o moço chega. Olha, carros e cavaleiros. Carros e cavaleiros. Eliseu diz... Tu não está vendo? Você não está vendo. Você não está vendo. E Eliseu faz uma oração. Que os olhos deles se abram. Que olhos eram aqueles? Eram os olhos naturais? Os espirituais, os naturais, estão vendo o exército do rei chegando. Ah, que bom que você falou isso. Os olhos naturais só veem o exército inimigo. Os olhos naturais só enxergam uma dificuldade. Os olhos naturais enxergam aquilo que vem contra. Seja uma enfermidade, uma dificuldade. Seja um momento difícil, financeiro, etc. Emocional. Os olhos naturais não têm o poder de enxergar aquilo que o mundo espiritual apresenta. Aí Eliseu olha. Ora. Pá. Que os olhos se abram. Aí ele... Meu pai, meu pai. Carros e cavaleiros. Então ele abriu os olhos. Aí ele diz... Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? Porque quando você abre os olhos espirituais, você vai ver... Deus é contigo, cara. Esse ano, Deus é contigo. Abre os seus olhos. Um com Deus é a maioria. E nós somos cristãos. Nós temos Cristo ao nosso lado. Nós deveríamos ser as pessoas que mais conquistam nessa terra. Por quê? Cristo está conosco. Nós temos uma palavra. Nós temos uma promessa. Nós temos um Deus que diz... Onde colocares a planta do seu pé, eu chego junto. Como é que você acorda amanhã sendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus da Terra, diz assim pra você... Eu te criei. Eu te formei. Onde colocares a planta do vosso pé, eu te darei. Tá na hora de conquistar, então. Então eu vou colocar a planta e eu vou tomar posse. Esse ano é um ano de saber... Deus está comigo. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Uau! Uau! Esse é o ano, então, hein? Esse é o ano. Ah, vamos pra cima. Vamos pra cima. Espero que a palavra esteja falando com você, assim como está falando comigo. Vem, Kada. Eu já estou chorando aqui. É, eu também, cara. Poderoso. Poderoso demais. Vamos deixar nossa última mensagem aí. Eu desejo pra você que tenha aí um final de ano, uma última ceia com a sua família. Entregue a Deus esse momento. Prepare o seu ano de tudo que está por vir. Creia nas promessas do Senhor pra sua vida. E caminhe em disciplina, foco e obediência nesse ano que está por vir. Vocês vão passar o Réveillon aonde? Provavelmente em casa com a família. Olha aí. É uma boa opção. É uma boa opção. Maravilha. Muitas pessoas têm o costume de passar o Réveillon. Nós somos livres, né? A gente gosta de ver os fogos. Outros gostam de ir à praia. Tem aqueles que pulam sete ondas. Nós respeitamos. Não estamos aqui pra criticar absolutamente nenhuma prática. Mas fica uma recomendação. Eu não poderia deixar de falar isso. A Bíblia diz, consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Provérbios 16. Que tal, nesse final de ano, começar de forma diferente? Nesse início, começar diferente. Como assim? Por que não dobrar os joelhos? Aquele que vai estar em casa. Tirar um momento ali. Eu tenho um propósito. Toda virada de ano eu passo de joelho na presença de Deus. Não que a pessoa precise se ajoelhar literalmente. Cada um tem um hábito. Mas por que não fazer diferente? Começar esse ano, trazer a família pra casa, dobrar os joelhos e dizer Jesus, conduz a nossa casa. Conduz os nossos planos. Eu consagro este ano ao Senhor. 2024 está nas tuas mãos. A minha família pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. E agora, quando eu entrego nas mãos do Senhor, é Deus que vai cuidar. E eu finalizo aqui. Hoje foi muito tempo. Não, mas eu preciso falar mais uma coisa. Fala. E o Espírito me tocou e me lembrou. Porque eu não lembrava disso. Há muito tempo eu não lembrava. A Nana vai lembrar aqui do que eu estou falando. Todos os réveillons, antes de eu conhecer Jesus, de fato, né? De aceitar Jesus e me converter, eu passava chorando. Meu Deus. Desde a morte da minha avó. Nana, que está aqui, vai lembrar. Então, quando dava a virada, eu ia para um lugar sozinho chorar. Meu Deus. Já entrava em pranto. E a minha avó foi uma bênção na minha vida. Minha avó levou a palavra de Deus para mim, para os meus primos. Minha família é grande, tá? Meu avô e minha avó tinham 21 filhos. Meu Deus. Então, é bastante gente. Mas ela introduziu, através da família dela, o pai dela pastor, levou a palavra de Deus. E eu não entendia como que ela foi tão jovem, de uma maneira trágica e tudo mais. Então, todos os réveillons, eu procurava um lugar sozinho e ia chorar. Até encontrar Jesus. E entender os planos através da vida dela para a nossa família. E aquilo mudou. E hoje, eu choro de alegria nos meus réveillons. Meu Deus. Da bênção que foi aquela mulher para a nossa vida. E de tudo que Deus fez a partir dela em nós. Olha só. A forma com que você começa é super importante. Tem gente que diz, o importante é o final e não o começo. Não, o importante é o começo também. Numa prova, você sabe que se você larga mal, talvez você não chegue no final. Então, o importante é o começo. Importante é o meio. Importante é o final. São processos. Como você começa, vai determinar muito onde você vai chegar. Então, assim, começar o ano consagrando ao Senhor, com certeza é a melhor decisão que alguém pode tomar. Nós vivemos num mundo aí onde o coaching está muito em alta. Não tenho nada contra isso. Sou formado nisso. A maior instituição que tem. Amo neurociência. Gosto de estudar e etc. Mas, o coaching, de forma sutil, ele coloca três coisas sobre a humanidade. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu sou capaz, eu mereço. Crise de identidade, merecimento e etc. O coaching, ele traz essa ideia. Mas, não é aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse assim para os discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Tudo bem, você pode, você é capaz em Cristo. Não exclua Deus da sua vida. Porque, sem Deus, nós não somos nada. Porque é o homem. Olha, nós estamos aqui, por mais forte que sejamos. Entope uma veia, morremos amanhã. Nós recebemos o fôlego de vida. É Deus que nos sustenta. Você vai trabalhar. É, mas Deus que te dá saúde. Você dormiu, é o Senhor que te sustentou. Então, colocar Deus em primeiro lugar é fundamental. Você pode fazer os seus planos. Você pode. Eu digo, você pode fazer os seus planos. Se você quiser fazer esses planos em 2024, pega uma lista e faz um monte de planos. Tudo bem, é maravilhoso. Faça um desenho, faz o que você quiser. Mas, quando você faz o plano, quem assume é você. A responsabilidade é sua. Agora, se Deus fizer os seus planos, quem assume é Ele. A responsabilidade é dEle. E, afinal, a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Porque eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Então, Deus, Ele sabe o melhor que Ele tem para nós. Então, consagre o Senhor e comece esse ano da melhor forma, na presença de Deus. Amém, amém. Agradecimento. Meu Deus, muito obrigado. Nós agradecemos aí essa série. Já feliz ano novo. Já feliz ano novo, pastor. Essa série, dois episódios, eu tenho certeza que sensacionais, que podem abrir os olhos de muita gente. Que estiverem com essa percepção de que Deus e Jesus podem fazer algo por cada um de nós. Nesse novo ano. Que seja um tempo de vitória, de alegria, de encontros, de família. De posicionamento. De posicionamento de nãos que a gente tem que dar nesse ano. Amém. Eu quero fechar o ano aqui, obviamente, desejando a você um feliz ano novo. Mas dizendo, olhando para a câmera, o que você escolher, eu te respeito. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Maravilha. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Lembrando que está com a gente aqui, Isra, Rafa, Vitor e Nana. Lembrar da Rê, que também apoiou nessa mesa e todo esse ano aí. Lindo 2024. Amém. Para todos nós aqui. Fechou. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Deus abençoe. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau, tchau.